Ah, agora, hoje é dia de eu gravar com a minha GoPro pro meu canal de motovlog do YouTube do Homem-Aranha. E aí, eu vou caçar interesseiras e vou postar no meu canal pra humilhar as mulheres. Opa, uma interesseira aqui. Ai, deixa eu botar pra dentro. Oi, Navinha. Oi. Olha só a minha xijota. Que feia. Que? Moto feia! Ai, gostoso da moto branca. Volta aqui. Eita, galera. Parece que essa mulher é completamente interesseira. Era pra você achar a minha moto bonita, imbecil. Mas calma, eu não gostei. Eu não consegui aquele gatinho. Nossa, tua moto é bonita. Eu não consegui aquele lá. Eu quero agora essa. Ah, agora é essa. Já sei, essa mulher é interesseira. Eu vou aceitar. Entra aí, então, Navinha, que eu vou te levar pras alturas. Entrar? Você acha que isso é um carro? Eu gosto de homens que saibam bem o português e fazem certo as colocações. Tá, então, eu vou fazer as colocações corretamente, então. Entra aí. Sobe aí na moto, vai. É, não fala errado, não, porque já me brocha. Tá, eu vou te levar, sabe pra onde? Ai, pra onde? Você vai adorar. Eu vou te levar, mulher. Pra onde, Giovanni? É, eu vou te levar. Pega aqui a moto da vovô. E vou te levar pras alturas. Nossa, que legal. Você é um cara aventureiro. Gostei. Gostou? Quer que eu acelere pra tu ver a potência? Claro, com certeza. Acelera pra mãe ver. Ai, meu Deus. Cuidado, te bateu, cai. Ai, meu Deus. Ai, você solta a teia também? Solta. Solta? Ai, meu Deus. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Pronto, aí, ó. Agora sai da minha moto e nunca mais volta, de filha da mãe. Ai, por quê? Porque você é interesseira. Eu vou te deixar aí no meio do mato agora pra você se ferrar aqui. Ai, não, 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 não. Tchau, Lazareno. Ai, ai, galera. Tá vendo, galera? Como é que essa galera, essa mulher é tão interesseira? Eita, galera. Parece que o Homem-Aranha fez igual o Mike e humilhou a interesseira da XJ6 aqui no GTA V. Agora, bora ver qual vai ser a reação dela e o que vai rolar. Ai, 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 quer saber? Eu realmente errei em fazer aquilo com aquele Homem-Aranha. E eu amo, na verdade, não a moto dele. Claro que ela ajuda, né? Mas o que eu amo, na verdade, é o coração dele. Porque eu sou uma mulher que olha pra dentro e depois que olha pra fora. Porque se eu olhasse pra fora primeiro, eu não ia olhar pra dentro. E porque quando a gente olha pra dentro, a gente vê realmente que pessoa é. E ele é o amor da minha vida. Ai, quer saber? Vou atrás desse bofe soltando minha teia pelo meu narizinho. Ai, ai, você quer uma vida boa. Eu aqui agora na minha nova mansão na fazenda. Uau, que legal. É disso que eu gosto. Sem interesseiras no meu pé. Olha, eu comprei esse galpão e agora eu comprei essa casa. Eu tô comprando tudo por aqui na zona de Minas Gerais. Adoro o juiz de fora e tudo mais. Ah, as vassouras, tiradentes, coisa linda. Ah, eu vou ficar aqui na varanda agora igual o Sr. Stark. Ai, tomara que ninguém venha aqui encher a droga do meu saco. Porque o Sr. Homem-Aranha aqui é muito bom. Olha uma vaca bem ali. Deixa eu ver a vaca. Vou caçar. Toma. Não, olha, já tem o jantar. Ai, ai. Tá, agora que eu matei a vaca, vou ter que procurar outra vaca por aqui. Deixa eu ver se eu venho encontrar. Opa, já achei mais uma. Olha só. Ai, como uma lésbica, eu caio do céu. A minha haranga. Fala pra mim, mulher haranga. O que você quer? Pra mim. Hã? Você falou, fala pra mim, eu falei, pra mim. Não, fala o que você quer. Fala o que você quer, eu quero você totalmente bem animado pra beijar a minha boca. Eu não quero você não, você é uma super interesseira, só entrou na megaruba porque era a melhor moto que tinha na... Você não quer eu não? Olha aqui o que eu tenho. Quer ver? Quer ver, quer ver? Para dessa bobeira. Ai, eu tenho um vape, rapaz. Hã? Ela sumiu. Uau, deve ter perdido a fazer isso aqui. Essa mulher tá maluco, a janta. Olha, você não quer eu dar uma fumadinha no meu vape? Tá aí fora, isso aí não é coisa de gente certa. Olha só. Ô, mulher haranga, o que você quer? Eu quero ser a sua soldadinha. O que? Eu quero ser a sua soldadinha. Eu quero que você seja o general, que mande eu fazer as coisas. Tá entendendo? O que você quer que eu seja seu namorado? Aleluia, seu idiota que demora para aprender as coisas. Até que enfim, pronto. Mas eu não vou mandar em você. Isso é um conceito muito ultrapassado de uma mulher haranga. Mas é o que eu quero. É o que eu quero. Tá bom. Tá bom, mulher haranga. Faladinha. Ô, mulher haranga. Você quer namorar comigo então? Você tá me pedindo de namoro, é isso? Cara enrolado. Se eu for esperar para o outro estúdio, eu tô ferrada, filho. Vem cá. Selado, agora a gente tá com selinho selado que a gente selou nosso namoro. Tá bom, agora nós somos namorados e eu vou ficar aqui em casa de boi enquanto você vai capinar o jardim. Isso, eu vou romper o lacre do Homem-Aranha. É, parece que a Mulher-Aranha é um tanto quanto doida. Oi, moço. Eu tô te regrindando o jardim do meu marido. O que é que... Olha, velho. Você gostou do meu carro, gatinha? Meu BMW Z4. Nossa, eu gostei. Adorei. Opa, cuidado. Opa, que deu uma amassada. Olha só como eu faço para entrar de carona nesse carrinho aí, nesse carrão, quero dizer. Abre a porta, buba. Ai, Felícia. Eu quero você. Não quero mais o Homem-Aranha pobre. Quer saber? Vou te levar para as alturas, gatinha. Ainda mais com esse carro. Feiro, eu te amo. Eu odeio o Homem-Aranha. Nossa, seu beijo me desceu com tosse. Galera, parece que os valores dessa Mulher-Aranha são muito invertidos. E ela não dá valor a um relacionamento saudável e legal com alguém que ela ama. Ah, o mundo de hoje em dia tá difícil, viu, galera? O nego só quer saber de farra. Vamos ver o que vai rolar agora. Ai, caramba. Olha quem tá ali. A minha namorada já tá andando com o Venom só por causa do carro dele. Droga, droga, droga. Sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou explodir o carro dele. Ah, não. O que você fez com... Olha só, Venom. Eu vou te avisar de uma vez por todas. Essa mulher não presta. Ela começou a namorar comigo por causa da minha morte. Ela é mó interesseira. É melhor eu e você ficarmos de boa e procurarmos outras mulheres do que essa interesseira da XJ do Mike. Vou seguir a nossa masculinidade. Masculinidade é mais legal. Garoto, eu termino com você também e vou viver a minha vida. Tchau. É, eu também termino. Ah, quem não é, ou vai ser, ou é, ou será corno um dia. Eu já fui e sou e serei. Ai, ai. Agora eu vou voltar pra casa e vou procurar alguma mulher decente que me ame de verdade. E a mulher aranha vai ficar sozinha pro resto da vida. Yes. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido nessa brincadeira. Tamo junto. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho